Senhor, eu quero te agradecer De todos os dias a gente poder conversar Senhor, às vezes me ponho a chorar Só tu és a força que anima o meu caminhar Eu quero te dizer agora Que eu já vou embora Evangelizar Eu quero te dizer agora Que eu já vou embora Evangelizar Senhor, eu vejo irmãos a sofrer E sei pela fé que pedes a todos amar Senhor, o mundo precisa entender Que só com amor a justiça sobreviverá Eu quero te dizer agora Que eu já vou embora Evangelizar Eu quero te dizer agora Que eu já vou embora